E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Bom galera, no vídeo de hoje quero mostrar pra vocês aqui esse web-evento, que é o evento do Kamisata Hayato, Quando as Flores Florescem. Então vou deixar o link aí na descrição, beleza? E vamos lá ver como que funciona. Então, a gente vem aqui em Login, aí tem que logar com a sua conta. Bom, depois que você fizer o Login, escolheu o servidor, pode continuar, beleza? A gente vai começar então aqui, ó. Pressione para começar. Vamos dar uma olhada, aí tem uma introduçãozinha aqui. A gente vai ter que cuidar dessa árvore. Bom galera, esse evento aqui vai começar no dia 25, hoje no caso, e vai até o dia 30. Então, vocês têm aí alguns dias para fazer o evento, não percam nenhum dia, né? Apesar que você já consegue concluir tudo no primeiro dia. Olha só, tem a árvore aqui. Aí a gente vai ter que cuidar dela, vai ter uma barrinha de progresso. Quer ver só? A gente vem aqui, ó. Tá vendo? Ela tem o primeiro grau, tem o grau 6 e tem até o grau 9. Para a gente obter aqui gemas essenciais, entre outras recompensas. Bom, o que a gente vai fazer é vir aqui, ó, em Cultivo. Tá vendo que tem a árvore aqui, tem essa barra. Então, essa barra tem que chegar até aqui em cima para a gente pegar um grau, né? Vamos lá, então, ó. Primeira coisa que tem que fazer, vamos olhar aqui. Aí depois, dá para a gente podar. E mexer na pazinha aqui também. Tá vendo que tá aumentando aqui o nível? A gente vai fazendo isso, ó. Vai cuidando dela. Tá vendo, ela subiu mais um pouquinho aqui. Já tá na metade. Vamos continuar. Olha o tamanho que já tá ficando. Um evento bem simples, né? É só você clicar aqui. Só seguir essa ordem. Aí agora, tá vendo que tem uma florzinha nascendo aqui. Olha lá. Você alcançou o limite de duas vezes para regar as flores. Tente de outras maneiras. E fazer com que as flores floresçam. Então, a gente agora tem que procurar outras maneiras. Tem que vir aqui em compartilhar. Aqui, ó. Compartilhar progresso. Aí você pode compartilhar aí no Face e outras redes sociais. Eu vou apenas copiar. Olha só. Chegou aqui. Aí apareceu aqui, ó. Pressione para ver a lista de tarefas. Vamos lá. Aí, ó. Aí tem essa missão aqui. Conferir conteúdos da nova versão. E acessar a seguinte página oficial do Facebook. Aí você só clica, né? Caso você queira ver. Caso não queira, é só fechar também. Vai dar concluído. Aqui é o Face do Genshin Impact. Aí você coloca atualizar a lista de tarefas. Tem mais coisa para fazer, ó. Sair para treinar. Ah, o Kamisato Ayato. Vai mexendo na plantinha, ó. Aí ele vai sair para treinar. Aí o que a gente pode fazer é chamar o Toma. Olha o Toma trazendo um chazinho. Esses bonequinhos meio doidos. Aí agora tem mais uma opção aqui, né? Ah, ele ajuda a regar também a plantinha. Bom, agora a gente vem aqui. Tem que, ó. Começar a revisar. Agora chegou a Yaka. Nossa, trouxe um monte de livro para ele revisar. Um monte de documento. O Kamisato Ayato fica preso ali. Só mexendo nos documentos, né? É muita coisa, coitado. Aí aqui eu acho que já foi, né? Ela compartilha o evento para obter um papel de parede. É a mesma coisa, né? A gente vai aqui em compartilhar. Se você quiser salvar o papel de parede, você clica aqui. Olha só que legal. Aí ele vai salvar para você. Bom, agora vamos aqui de novo em progresso do crescimento. Para a gente ver como que está. Olha lá, a gente já concluiu tudo. A gente vem aqui, ó. Obter gemas essenciais. A gente vai ganhar 40 gemas. 3 fragmentos aqui para fazer a ascensão dele quando chegar. 20 mora e orb de refinamento. Aí, ó. Já está resgatado. A gente vem aqui em cultivo de novo. A arbrinha já está crescida. Não tem mais nada para fazer. A única coisa agora que tem aqui é jogar novamente. Mas não vai mudar nada, né? A gente já conseguiu o prêmio final aí. Então é isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu e falou! E aí E aí E aí Obrigado.